Estou aqui mais uma vez e vou falar um pouco sobre sinomose. A sinomose é um vírus que acomete o sistema neurológico do cão e acomete os cães que não estão devidamente vacinados ou vacinados com vacinas ruins, vamos dizer assim. E o cão fica debilitado, tem convulsões, aparecem infecções oportunistas secundárias, o cão desenvolve pneumonia, convulsões, tremores, febres altíssimas. Eu vou falar assim que é para você, proprietário, entender, tá? Não estou falando nada aqui cientificamente. Então, o seu cão vai ficar lá prostrado com febre altíssima, tremores, como eu já falei. Ele vai apresentar conjuntivite com secreção bem amarelada, esverdeada, secreção nasal também, magreza, falta de apetite, anorexia. Então, isso aí, o quadro já está grave. Então, o quanto mais diagnosticado rapidamente, é melhor para o seu cão. Existe tratamento? Sim, existe. Mas quando é diagnosticado, assim, há tempo. Coisas de horas, questão de horas, vai interferir sim no tratamento. Se o seu cão já estiver no estágio da doença, com andar cambaleante, já apresentando convulsões, uivando muito, gritando muito, o animal sofre muito de dor, que às vezes até o próprio proprietário pede a gente veterinário para fazer eutanásia, que não aguenta mais ver seu cão sofrendo. Então, se ele já estiver nesse estágio, o tratamento é apenas de suporte paliativo. E hoje já existe um soro também, com antiglobulinas, aí que fazem tipo uma limpeza no organismo do cão. Eu já tive, sim, resultado. Eu tive um paciente que teve sucesso, o cachorro está perfeito, mas eu diagnostiquei muito rápido. Então, quando é assim, vale a pena gastar, vale a pena investir na saúde do seu pet e fazer de tudo, quando é diagnosticado a tempo. É isso, pessoal. Vacine seu cão, vacine corretamente, não esqueça de procurar as vacinas importadas. E se em outro lugar de sé que tem essas vacinas, não tem. Você só consegue com o médico veterinário. Só ele tem autoridade para adquirir esse produto. É isso, até lá. Não esqueçam de dar um like e inscrevam-se no nosso canal. E aí Legenda Adriana Zanotto